Hoje uma resposta aqui de uma pergunta da Vanessa aqui, do que mandou no YouTube. Meu exame de intolerância à lactose deu positivo, sou bem sensível, quase não alterou a glicemia. Quando consumo produto zero lactose, fico passando mal, estufada, muitas dores em todo o trato gastrointestinal. Uma tosse que não passa, nem tem secreção. Bolinhas inflamatórias nos braços e glúteos. Pode ser alergia a proteína do leite? A dieta, quanto tempo nós vemos resultados? Vanessa, primeiro, a intolerância à lactose, se a pessoa é muito intolerante, os produtos não são zero lactose de verdade, eles são os 97%. Então uma pessoa que tem intolerância muito importante, mesmo com um produto zero lactose lá do mercado, ele passa mal. Nesse caso aí, o ideal é você, além de comprar o zero lactose, acrescentar umas gotinhas das enzimas ou consumir umas enzimas junto. Agora, esses sintomas de bolinhas na pele não é da intolerância à lactose. A intolerância da lactose, ela só dá diarreia, estufa ou vomita. Quem dá secreção, quem dá bolinhas na pele pode ser alergia da proteína do leite vaca. Aí eu sugiro que você faça um teste, o ideal é que você faça um prick test, que é um teste de pele, da alergia na pele. Procure um médico que faça esse exame, normalmente são pneumologistas, otorrinos ou alergistas que fazem o teste alérgico. Procure um médico que faça esse teste alérgico e que faça o diagnóstico para você. Se você tiver alergia à proteína do leite de vaca, isso você retirando vai melhorar muito a proteína do leite. E você pode fazer um tratamento com vacinas dessensibilizantes, para que você consiga voltar a consumir a proteína do leite sem ter essas reações. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus! Fiquem com Deus!